Fala Kamikaze, beleza? Mais um vídeo pra vocês aí de Godall Links 4h59 da manhã, ainda não fui dormir, mas vou aproveitar e fazer um videozinho, beleza? Lembrando que vai sair mais dois vídeos, um vídeo sobre o museu de games que eu fui Que é praticamente uma exposição, e eu vou combinar com vocês, vou lançar o vídeo hoje ainda Sobre o horário certinho que eu vou abrir o Discord, que é pra gente entrar e bater um bate-papo E uma sala de duelo pra gente brincar um pouquinho, beleza? Então fica aí com as notícias de hoje E o Guido All Links, novo evento qualquer, novo personagem chamado Bonzo, beleza? Ele fala que tem monstro fantasma, mas pelo que eu olhei é tudo zumbi Então aqui a gente pode ver as recompensas de level 30 e 40, são praticamente desiguais Só que ele tem aqui a ultra rara, algumas SR muito legais, ó Vocês podem ver, vocês podem conferir, ó Esse aqui já tem já com o Duelista lá no portão principal 1930 de defesa, quando vira pra cima, dá 200 pontos de ataque e defesa pro monstro do tipo zumbi Parece que vai combar com o meu deck lá de zumbi com o dinossauro Que eu tô fazendo modificações naquele deck de gêmeos Tá legal de jogar, beleza? Mas aqui eles explicam algumas coisas aqui fora Se quiser dar uma olhada, eu acabei de ver Show de bola Eles já avisam pra vocês o seguinte Ele não vai aparecer no mundo GX Só vai aparecer no Duel Links normal, padrão Que é esse que a gente tá jogando Se você mudar lá o mundo de duelo Não vai aparecer lá no outro Vai aparecer só nesse, beleza? E é um personagem que não é desbloqueável Vai aparecer de vez em quando Então se você tiver sorte, você vai conseguir aí Algumas cartas boas Vai cumprir as missões pra liberar as cartas também Vamos até lá nas missões Vamos ver se tem alguma coisa aparecendo já Mas ele cita aqui no exemplo Ó Vença o Duelo contra o Bonzo no mundo de duelo Vença 3 duelos contra o Bonzo no mundo de duelo E assim por diante Então Você vai fazer todas as missões especiais Pra desbloquear tapete Envelope de card E pelo menos uma carta de cada Sem falar que agora estão dando bônus de 1000 pontos Junto com esse evento Então se fizer 7000 pontos Você vai ganhar 1000 pontos a mais Já fechou Dá 8000 pontos 8 baús A chance é muito maior Deck de farm Não faço a mínima ideia Vai ter que esperar aqui que o balanço sair Sobre as cartas que ele tem É muita invocação especial que você pode fazer Que eu já dei uma olhada E vamos ver o que vai sair desses decks Eu acho que ele não tá forte ainda não Mas quem sabe o deck do Zumbino Começa aí Aparecer Beleza? Mas é isso aí galera É só um forte recado Vamos aqui jogar no automático Só pra gente ver o que dá Vai que aparece alguma coisa boa Planta Vamos lá Planta Kog agressiva Não sei nem o que vai dar isso É um deck de jogo automático Eu deixo aí pra ele dar uma quebrada nos NPC Um pouco sem tempo Mas pelo menos vai sair Esse vídeo Vai ser o vídeo de duelo da gente lá Brincando no PVP Que eu vou abrir uma sala E vai sair o vídeo do evento que eu fui Hoje Beleza? Um pouco de vergonha alheia né Porque fazer vlog assim é meio difícil No meio de tanta gente Em casa é mais fácil Mas vamos lá ver o que vai dar esse negócio aqui Vamos ver se vai dar bom Opa Em uma razão especial Ihá Mandou pra fora Show Já vai ganhar já Tomara que venha alguma cartinha na zoeira né Antigamente era muito fácil você farmar Se deixar o no automático Sempre vinha alguma coisa Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Sacanagem hein Mexendo no meu cemitério Pá Que coisa doida Mas perdeu Level 30 Parece que vai ser fácil hein Farmar isso aqui hein Vou tentar farmar com o deck da Isuzu Alguma coisa assim Quem sabe não dá certo Porque as cartas são bem parecidas de zumbi Será que vai vir alguma coisa? Vamos rezar pra ver alguma coisa aí hein Ho 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 5 e 3 da manhã Já vou lançar esse vídeo agora É mais um recado mesmo pra vocês aí Ó não veio nada mas tá bom né Foi no automático Foi meio na zoeira Mano já vai ter deck pra farmar esse daqui Muito fácil É o que parece né Se tiver na zika O ruim é que não tá pra desbloquear né Então a gente vai depender da sorte dele aparecer no nosso mundo de duelo Então não vai dar muito pra escolher deck Pelo menos do começo Só se o deck servir pros dois levels Mas tá ótimo Sobre as cartas novas do mercador Eu vou ter que dar uma olhada ainda Não apareceu nenhuma Ó essa daqui mesmo ó Primeira vez que aparece pra mim Imagina essas novas Então não sei o que que pega Eu vou dar uma olhada E eu vou comentar com vocês mais tarde Beleza? Então é isso aí pessoal Se gostou já manda aquele like Se inscreva no canal E até a próxima Falou Fui E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma